mas serem de tempo, de sonho, de você permanecer na presença dele este ano temos aqueles três repostos da luta da mãe eles serão minha oportunidade daqui, meu Deus a minha oportunidade é Jesus, é tribo, é o Senhor a felicidade não te cura, é uma coisa que eu fui desprezado da sociedade eu não posso me empregar mais perto dele, mas Jesus está aqui e Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que transforma Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que muda, porque Ele é o Senhor e vamos e a exclamar, eles pedindo a esse Jesus Todo-Poderoso Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós irmãos, é misericórdia de Deus que foi você estar aqui não é porque você é decidido, é porque você é pão, não foi a misericórdia do Senhor, é misericórdia de Ele que é a causa de um senso Deus tenha se consumir, é misericórdia de Deus é misericórdia de Deus, agradeça a Ele, louva a Ele qualquer coisa a lutar dEle, põe a graça dEle é a proteção dEle, é o poder dEle, é a graça dEle que nos alcançou quantas orações você fez você não tem misericórdia tem misericórdia na minha casa tem misericórdia na minha família e Jesus está dizendo para você continua pedindo misericórdia continua pedindo misericórdia continua pedindo misericórdia ele é poderoso para resolver a glória